Boa tarde, mais uma quarta-feira aqui no estúdio da Veja São Paulo para falar sobre teatro. E quem nos visita nesse final de tarde é a atriz Denise Fraga. Denise, obrigada pela sua presença. A Denise está em cartaz no Teatro do SESI de quinta a domingo aqui em São Paulo com o espetáculo A Visita da Velha Senhora. Nesse espetáculo, escrito pelo Frederic do Remar em 1953, Denise, é isso? 1956. 1956, a Denise é dirigida pelo Luiz Vilaça e conta com um grande elenco, que depois a gente vai tentar lembrar o nome de todo mundo aqui, para uma história que, apesar de ter sido escrita na década de 50, ou até por isso, é um clássico, se mostra muito atual nos dias de hoje. A Denise Fraga interpreta a Clare, que é uma milionária que volta à sua cidade natal depois de várias décadas, muito poderosa, com muito dinheiro no bolso. E a cidade está à beira da falência, ou melhor, já está falida, o comércio fechando, todo mundo devendo para todo mundo. E no jantar de recepção, ela é recebida como uma heroína, como a salvadora da pátria, ela faz uma proposta indecente para os moradores. Quem liquidar o homem que lá atrás quase destruiu a vida dela, deixando ela grávida, sozinha no mundo, vai receber muito dinheiro e vai poder retomar a vida mais tranquilamente. No início tem uma revolta, depois as pessoas começam a ficar balançadas, e aí, o melhor de tudo, a gente vai ver lá no Teatro do SESI. Denise, tudo bem? Tudo de seco. Eu vou até corrisir um negocinho que você falou, porque eu acho incrível da peça, é que ela não pede para quem matar, ela não pede um assassino de aluguel, quem matar ganha o dinheiro. Se matarem, a cidade ganha o dinheiro. E o que o Durrima faz com essa premissa de como aquela cidade vive, com a eminência de ganhar aquele bilhão, que seria 500 milhões para a cidade e 500 milhões para serem divididos entre todas as famílias. Isso é o que faz, na hora que eles recusam a proposta, eu acho que a peça, realmente, eles recusam a proposta. De imediato, né? De imediato, eles recusam a proposta. A senhora está pensando que nós temos princípios. E aí ela fala, eu posso esperar. Esse eu posso esperar é o que a peça. E tudo o que acontece, aí você começa a ver uma sequência de cenas onde você vê todas as mazelas humanas diante desse vilão das nossas vidas que faz a gente fazer... Qualquer coisa pelo vil metal. Até onde, né? Mas o que eu acho bacana da peça é que você começa a pensar até onde a gente vai por dinheiro. E a gente vive um momento que o dinheiro comanda tudo, cada vez mais, né? E a gente vê, nesses casos políticos, tudo, todo mundo se vendendo por tudo ou muito pouco. Qual é a importância de você dizer esse texto no Teatro do SESI, com entrada franca, com um amplo público para a gente assistir, agora? No momento que o país discute ética, que o país discute que é honestidade, tem corrupção e justiça. A peça também tem uma grande discussão sobre justiça, né? Isso, na verdade... Você sabe que eu quero montar essa peça há quatro anos. Eu vivo um dilema que, assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz de estar falando uma coisa tão própria para ser dita nessa hora, eu fico triste como o tema foi ficando assustadoramente, terrivelmente mais propício. A peça parece que foi uma peça encomendada no ano passado para a gente montar esse ano, assim. É uma peça que ela tem... Ela discute muitas questões atuais. Eu acho que essa questão será sempre universal, né? Até onde vamos por dinheiro. Como a linha ética vai se moldando, os nossos valores de justiça e todos os nossos valores morais vão se moldando quando se fala de dinheiro. Mas tem uma grande discussão também que é essa coisa do linchamento público que a gente vive, a coisa da... O que é justo, né? O quanto que a justiça é um valor moldável que fica subjetivo. É, e é muito tensa a forma como o personagem do Tuca Andrada, que é o rapaz que fez mal para a Clare no passado, né? O Tuca é maravilhoso. Vai sendo sufocado, vai sendo oprimido e vai demonstrando o desespero dele com o medo e a possibilidade dele ser morto mesmo a qualquer momento, né? Isso. E é louco porque o Duhemar, ele é muito craque. Ele é um autor e vale a pena ler até os romances dele porque ele gosta da plateia. A peça é popular. Ele escreve comicamente. Como o Brecht, eu acho a peça até em estrutura, assim, ela tem uma semelhança com o Brecht. Mas ele até nega isso porque ele fala que o Brecht é muito otimista e ele é pessimista porque ele fala eu não dou o remédio, eu dou o diagnóstico. E ele faz esse retrato do que somos de uma maneira sempre irônica, escrevendo em timing cômico, como também é o Brecht que eu adoro. Então, ele faz você rir o tempo todo nos romances, num tal, com coisas terríveis. Porque ele fala que esse mundo que a gente inventou viver que ele chama de manicômio labiríntico, ele só é passível de ser representado no teatro através do grotesco, através da comédia. E para você, fica mais fácil passar essa mensagem para o público através do viés cômico ou tragicômico? Porque é uma coisa que você já está fazendo nos últimos anos. Eu adoro esse lugar. Por isso, no Nauma Boa de Sete Soa, também saiu por esse caminho. E agora que a gente fala de um conflito tão próximo de nós, a gente ri bastante ali, mesmo em situações absolutamente tristes. Absolutamente terríveis. Ele fala uma coisa terrível. Mas ele fala, num pós-fácil que ele escreveu, ele fala, nada atrapalharia mais essa tragédia do que não ser montada como uma comédia. Ele fala uma frase, disse o que ele fala, a comédia é a expressão do desespero. De alguma maneira, eu me identifico com isso. O Brecht tem outra que eu adoro, que é divertir para comunicar. Você falar através do humor, eu sempre acho que o humor é um agente transgressor de comunicação. Porque você chama o cara ao pensamento, ninguém ri daquilo que não entende. A comédia exige a inteligência. Você acompanhar a ideia. E como, enfim, todas as minhas últimas escolhas de teatro têm a ver com a palavra, com textos que eu li. Falei, gente, eu preciso montar isso. E que como clássicos, às vezes, empoeirados, que você... E você já pensava nesses textos há 20 anos, 30, quando você leu, talvez, na escola? Na escola, não. Na escola, não, você não tinha essa ideia. Foi acontecendo. O Brecht, eu tinha estudado o Brecht na escola, mas eu não tinha tido essa paixão que eu fiquei quando eu li a Uma Boa de Sete Sonhas. E aí comecei a ler as outras peças. A gente faz umas leituras em casa, com café e bolo. Isso foi de onde veio o Galileu, foi de onde veio a visita da velha senhora. São peças, são textos que... Eu acho que tem uma coisa hoje que me leva para a cena muito fortemente, que é eu li um negócio e eu falo, gente, eu preciso dizer isso agora. Aí eu começo com aquele comichão. Aí eu começo a olhar as coisas acontecendo no cotidiano na rua. Eu falo, está vendo? Por isso que eu tenho que fazer a visita. Por isso que a gente tem que fazer a visita. Por isso que tem que montar o Galileu. Por isso que tem que fazer a Uma Boa. Sempre foi... Começa você a juntar a sua inquietude com aquilo que você leu. E aí você vai para a cena com uma propriedade... Quando você pega as palavras de um autor para você, para você dizer o que você quer dizer, nossa, estar em cena vai muito além. Porque num primeiro momento teria uma limitação de você fazer a visita da velha senhora. Afinal, você está longe de ser uma velha senhora. Não, de ser gentileza... Mas vendo o espetáculo, isso não compromete em nada. Você transmite a idade que a personagem precisa ter. Você não se preocupou com isso? Porque você não usa nenhuma mecha, uma maquiagem, nenhuma forma de envelhecer. Isso não foi uma preocupação. Você acredita que o texto transmite o ponto que a personagem precisa ter? Na verdade, ela, pelo que está escrito, ela seria um pouco só mais velha do que eu. Nada grave. Mas isso para os padrões da década de 50, né? Os padrões da década de 50. Mas depois que eu fiz Galileu... Que você era um homem, né? Digamos que a minha ousadia... Mas, assim, eu acho que isso não é problema. Porque eu acho que a peça fala de tantas outras coisas... Que, assim, 30 anos passaria para mim e para o Tuca tranquilamente. Eu volto depois de 30 anos para essa cidade, 30 e poucos anos, 35 anos. E eu estaria... Está tudo bem. Eu já tenho essa vida para poder... E mesmo assim, eu acho que eu faço um pouquinho, uma composição ali... Movimento. Um pouco mais. Essa mulher que ela tem uma perna mecânica, né? Uma mulher detonada, como ela mesma fala, eu retalhada pelos bisturis. Uma mulher que sobreviveu a um acidente de avião e que fala... É impossível me matar, né? Ele escreve uma figura... Pelas palavras, você transmite o peso da idade dela. É uma obra-prima do Duhemar. E é isso que me faz... Eu, assim, quero que as pessoas conheçam. E o que eu acho muito legal... Cumpre seu propósito de divertimento. E eu estou muito feliz de fazer, porque a peça é engraçada. Ele escreve como uma comédia, uma tragédia. Então, é muito legal a gente estar fazendo no SESI. Que é um teatro popular. Que é um teatro popular com ingressos gratuitos. Na Avenida Paulista, acessível, né? Que eu fico besta agora fazendo lá. Nunca tinha feito teatro no SESI. Como tem gente que não conhece o SESI. Que é um teatro popular que tem 30 anos ali na Avenida Paulista. Que você chega e entra numa fila de espera. E você entra em teatro de qualidade em peças incríveis que eles montam ali. E ajuda a quebrar esse padrão de que teatro é elite, teatro é outra coisa. Aliás, tem uma frase... Desculpa te cortar. Tem uma frase da faxineira de uma amiga nossa que foi ver Galileu. E que falou tudo que ela falava assim. Eu achava que teatro era um monte de gente lá em cima falando um monte de coisa que a gente não entende. Não é nada disso. Pode me chamar quando você quiser. Então, eu acho que tem... Que bom tem que ir, né? Às vezes as pessoas não... Tem um preconceito de achar que teatro é uma coisa erudita. E o teatro hoje é um templo de reflexão como poucos, né? Muitas vezes as pessoas têm esse preconceito porque elas não têm acesso mesmo. Isso é outra questão, né? Existem alguns espetáculos gratuitos, claro. Mas muitas vezes as pessoas não podem pagar o ingresso também. É, mas eu acho que hoje, em São Paulo, é uma cidade tão múltipla e que oferece tanta coisa gratuita. Ou tanta coisa com ingressos muito baratos. E eu acho que hoje, em São Paulo, você falar... Ah, eu não vou ao teatro porque o ingresso é caro. Eu não... Eu sinto... Sim, a gente fez o Galileu pelas periferias todas. Fizemos os céus. Eu sinto que há um problema grande, que é a mobilidade, né? Ainda. Que o cara não tem, às vezes, dinheiro para ir chegar no lugar. Mas quando você tem essa intenção de divertimento, você consegue chegar... Tem muita coisa para se fazer em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito rica e múltipla. E se o cara se encanta, ele volta, né? Volta. Se ele não gostar, eu acho que não volta mais. Mas se ele gostar, ele vai. Mas eu tenho sido feliz com essa coisa, assim, de você pegar coisas que, às vezes, as pessoas achariam que seriam herméticas para o popular. Breste, né? A gente montou o Galileu. Foram 150 mil pessoas. Há uma boa 220 mil pessoas. Lotando teatros por todo o Brasil. Agora, a visita da velha senhora, desde que a gente estreou, o teatro está lotado. É incrível você ver como, às vezes, peças que você fala... Você vai fazer isso para o público do SESI? Gente, o público do SESI está lá, assim, ó. A vantagem tem uma coisa bonita, que a gente assiste a cena, né? E, às vezes, está lá o Tuca com o Fábio Herford, fazendo a cena. E é tão bonito, porque eu fico bem no meio, olhando os dois, e você vê a cabecinha do público, assim, ó. Naquele ping-pong de palavra, né? A gente começou o nosso papo falando até onde ouvir o metal te leva, o que você é capaz de fazer por dinheiro, né? E você é uma atriz que abraçou suas opções e produz muito teatro há 20 e tantos anos, faz suas escolhas, tem o teu diálogo com o público, com a televisão mesmo, também faz seus seriados, seus filmes. Por que você optou por esse caminho autoral, independente? Numa época que nem todo mundo era empreendedor, né? Nos anos 90, você já estava empreendendo na sua carreira e não ficando dependente de contratos. Eu acho que assim, Deus gosta de mim. Eu acho que eu tive oportunidade de que eu agarrei, mas eu acho que eu sempre quis dizer coisas, né? Desde o meu grupo de teatro, eu queria mostrar coisas. Eu acho, às vezes, não que, por exemplo, eu não sirva a outros projetos. Eu adoro quando eu recebo um convite. Porque tem muita gente que até acha que eu só faço projetos meus e não. Eu adoro quando alguém me chama para alguma coisa e aí você pegar e servir aquilo e trazer a sua vontade de dizer aquilo para agregar, né? No cinema, principalmente. Agora eu fiz um filme lindo, Fala Comigo, que foi lançado ano passado, Um Menino Novo. Porque vocês falam assim, gente, vocês precisam ver isso. E esse querer mostrar, querer dizer, eu acho que faz parte de mim como atriz. E o que aconteceu, minha parceria com o Luiz também, com o Luiz Vilaça, que a gente teve na televisão, a gente conseguiu fazer muita coisa pessoal, muitos projetos pessoais, autorais. Que o Retrato Falado, o Copa de Mel, o Te Quero América, tudo que a gente fez no Fantástico, eram coisas que a gente criava reunidos numa mesa, com uma equipe maravilhosa, Toreiro, com a gente, José Roberto Toreiro, Alicia Manzo, Mariana Veríssimo. Enfim, isso sempre foi... Eu sempre tive uma inquietude, um comichão junto com o Luiz. Então, eu acho que... Mas desde o meu grupo de teatro, eu era assim. E o que é bonito é isso, que você, mesmo não fazendo uma novela atrás da outra, ou tendo poucas novelas no seu currículo, você nunca deixou de ser uma atriz popular. É. Isso é muito bacana. E eu acho que usar também... O público sabe quem é a Denise Fraga sempre. Pois, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo em... Eu quero teatro cheio. Eu quero levar quem nunca foi ao teatro ao teatro. Eu adoro quando eu sinto que o público é composto... Por exemplo, uma das coisas que eu me orgulho de dizer é que, sei lá, 60, 70% das pessoas que viram Alma Boa e Galileu não sabiam quem era Brecht. E eu acho que você não precisa saber Brecht para ser completamente flechado e tocado por esse tal de Brecht que as pessoas me falavam. É o Beckett. Não, eu falei assim, não, esse é outro. E aí, essa coisa de você... Eu cheguei agora na turnê com Galileu, você vê alguém chegar no teatro e falar assim, eu vi a da chinesa. A da chinesa era o Alma Boa de Setsuan e mesmo as outras peças, sem pensar... E muita gente viu a Olímpia, no Traile de Coçar também, já vai puxando isso. Sempre eu me preocupo com essa coisa de você assim, mas eu vou capturar, eu vou encantar. E mesmo assim, às vezes, no Galileu, eu achei que eu tinha esticado muito a corda porque é uma peça onde a grande estrela da peça é a retórica, é o discurso, é o verbo mesmo. E eu ficava o tempo inteiro garimpando essa comunicação através de uma pausa, uma esticadinha aqui, uma coisa ali, para aquilo ser completamente comunicado. Então, eu acho que assim, a popularidade, o teatro ser popular, não depende... Você tem que, assim, o tempo inteiro eu falo, não, pode soltar a mão da Dona Maria. Não solta a mão da Dona Maria, eu já tenho essa expressão que é você falar, vem cá que eu tenho uma coisa para te mostrar. Se você começa a fazer zzzz, isso não significa dar o que a Dona Maria quer. Porque se você der o que a Dona Maria quer, talvez ela vá querer ver o show de stand-up. Nada contra meus amigos de stand-up, mas coisas mais palatadas, mais fáceis. E ela, quando vê... Porque eu tinha uma fala no Galileu, que era pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. E eu acrescento uma coisa. Pensar com humor é um prazer. Mas eu escuto na plateia, tem uma reação da plateia, que ela não é uma gargalhada, que é um entendia. Você está conseguindo isso. E isso é um prazer para a gente, sabe? E para quem te assiste também, com certeza. Ai, de ser. Então, vamos chamar mais uma vez as pessoas. Vamos, se você me permite. Eu queria agradecer aqui o patrocínio que a gente tem do Bradesco, desde o início. Que a importância da Lei Rouanet nesse sentido. Que desde a Uma Boa, o Galileu também foi patrocinado pelo Bradesco. Sem pensar agora a visita. Mais uma vez, a gente tem o apoio do Bradesco, mesmo junto com o SESI. Então, essa trajetória tem a ver com essa continuidade. As empresas que acreditam no marketing cultural, a importância das leis de incentivo. E eu estou no Teatro do SESI, esse lugar maravilhoso, onde eles fazem... Com outros 12 atores, né? Exatamente. Um elenco enorme. Esse elenco incrível, que é Tun Candrada, que está comigo, que é um luxo de ator, um ator maravilhoso. Fabinho Herford, Fábio Herford, Fabinho já íntimo, né? Ari França, maravilhoso. Romes Ferreira, o Beto Matos, o Renato Caldas, o Davi Tayu, a Maristela Chalala, a Luiz Ramalha, Eduardo Estrela. Eu falo, meu Deus, que eu não esqueça ninguém. Eu vou ter que decorar essa ordem alfabética. Então, vamos lá. Teatro do SESI. Eu estou muito bem acompanhada, porque são atores que eu respeito extremamente, não só o talento, como a companhia de muitos anos. A gente já fez várias coisas juntos, estamos... Teatro do SESI, Avenida Paulista, 1313. Ali dentro do prédio da Fiesp, ali dentro tem um teatro com ingresso gratuito, se você não sabe. Quinta a sábado, 20 horas. Sábado, às 20 horas, domingo, às 19, confie na lista de espera, eu digo, porque às vezes se você entra no site, está dando esgotado até o fim da temporada. E não é verdade, porque muita gente vai lá, reserva e não vai, porque é gratuito. E eles não sabem o que eles estão perdendo, né? Então, vai lá, tem a fila de espera, mesmo quando é grande, tem muita gente, às vezes, que não vai e você entra. Então, vá lá, uma hora e meia antes, fica na fila de espera, vai ver a gente, você não vai se arrepender. Denise, muito obrigado. Obrigada a você, Dirceu. Então, vamos lá ver a visita da velha senhora no Teatro do SESI. Denise deve acabar no final de novembro a temporada, talvez volte ano que vem, mas isso é para um outro papo nosso. Isso, talvez. Até 26 de novembro eu garanto que eu estou lá. Obrigado, tá, gente? Semana que vem a gente volta para mais um papo aqui no Estúdio da Veja São Paulo. Boa tarde, valeu. Boa tarde, valeu. Boa tarde, tchau. Boa tarde, tchau. Legenda Adriana Zanotto